Aleluia, Aleluia, Aleluia Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo Jesus A história forte e marcante Da presença de Nossa Senhora no meio do povo brasileiro Tem o ano de 1717 como um ano de grande importância Não é que antes a Maria Mãe de Jesus Não fizesse parte importante da história do Brasil Mas é que no ano 1717 E que lá em Aparecida, lá perto de Guaratinguetá Os três pescadores Acabaram pescando a imagem de Nossa Senhora A Maria Mãe de Jesus Atribuíram o milagre da pesca E a partir daquele momento A devoção a Nossa Senhora Num povo brasileiro No meio do povo brasileiro Só foi se espalhando como um furacão Maria sempre esteve presente junto do seu povo Olha, desde os tempos de Jesus No mundo inteiro Aonde quer que a palavra de Deus chegou Aonde quer que se prega o nome de Jesus Sempre Maria está junto Olha o evangelho de hoje As bodas de Cana Quantas vezes você já ouviu esta história Quantas vezes Foi o primeiro milagre Diz o evangelista E a mãe de Jesus estava junto E ainda faz Aquela indicação Que se tornou Quase que uma ordem para nós Façam tudo o que Ele vos disser Ela disse aos servos Mas nós todos somos os servos de Jesus Somos seus discípulos Somos seus missionários Somos seus amigos Seus irmãos Seus filhos Mas somos também seus servos Então A recomendação da mãe de Jesus Dada Dois mil anos atrás Vale para nós também Façam tudo o que Ele vos disser E quando a mãe pede Qual é o filho que não atende? Qual é o filho que não obedece? O filho desnaturado não obedece, né? Quando a mãe pede Só o filho desnaturado que não obedece E ela pede Façam tudo o que Ele vos disser Não façam o que vocês acham Não façam o que vocês dizem que tem direito O que vocês criam O que vocês inventam O que lhes vem à cabeça Façam tudo o que Ele vos disser E Ele fala tanta coisa bonita Ainda No Evangelho de hoje Olha o que Ele faz Ele transforma o velho em novo Não é que o velho seja ruim Mas é que serviu para o seu tempo E agora chegaram os novos tempos Não é que era desnecessário Mas é que é preciso crescer Já no ato da criação Deus disse Crescei e multiplicai-vos Fazer com que a terra seja subiça a vocês Cresçam Se modernizem Se atualizem Mas façam tudo o que Ele vos disser As bodas de Canã Foi um acontecimento Cheio de sinais E cheio de mensagens Olha Em primeiro lugar A gente deve lembrar que Para o povo judeu Qualquer festa Sempre foi entendida Como uma festa muito familiar Mas também a festa da comunidade Nós muitas vezes temos o costume De convidar algumas poucas pessoas Não é verdade? A gente a depender da festa A gente faz isso Mas para o povo judeu Não era assim não A família toda tinha direito De participar O povo todo O povoado Da cidade Os vizinhos Os amigos Todos tinham direito de participar Principalmente De uma festa tão solene As bodas O casamento Mas Parece que Os que prepararam a festa Não esperavam Tanta gente Assim E Maria Mãe de Jesus Observa Que o vinho Está por terminar E tem que ter tanta bebida alcoólica É O vinho Para aquele povo É o símbolo O sinal Justamente da festa O vinho É o símbolo Da alegria Alegria Não Espantosa Uma alegria Artificial Uma alegria Que seja Fruto De uma embriaguez Não é este tipo De alegria Mas alegria Do encontro De convivência De estar junto Este vinho Da festa Está por terminar Quer dizer O desastre Está por acontecer Maria Mãe de Jesus Atenta As necessidades Atenta Ao que acontece No meio do povo Percebe isso Filho Eles não tem mais vinho Filho O encontro Do povo Vai ser um fracasso Filho Vão fazer mal Vão falar mal Jesus aparentemente Não quer atender Não é verdade? Ué Isso não é o meu problema A gente diz Jesus Mulher Isso não me diz respeito Mas ela sabe Que pode contar Com o filho De Deus Com o filho dela Ela sabe Que pode contar Com Jesus Ela sabe Que dirigindo-se A Jesus Ela não vai ser Desamparada E o pedido Dela Será Atendido Ela não sabia Como Jesus Ia fazer Ela não sabia Quando exatamente Jesus ia Fazer Mas ela sabia Que contando Com Jesus Não vai se decepcionar Façam tudo O que ele Vos disser E vocês Não se decepcionarão Façam tudo O que ele Vos disser E podem Ficar Tranquilos Jesus Dá o jeito Dele Mas Não faz O milagre Sem a participação Do povo Jesus faz questão De envolver As pessoas Nisso tudo Jesus se serve Da nossa Inteligência Jesus se serve Da nossa Disposição Disposição Jesus se serve Da nossa Boa vontade Para Realizar O milagre Quando Maria Pediu a Jesus Olha Deu um jeito Porque o vinho Está terminando Jesus não estalou Os dedos Pronto Já pode servir Está pronto Primeiro Precisavam Trabalhar um pouco Encher As talhas Com a água A participação Do povo É a interação Entre Deus E Humanidade Deus faz as coisas Por nós Mas quer que a gente Participe Nós não somos Os seus escravos Nós não somos Os seus Empregados Inconscientes Deus nos trata Como filhos Trata como parceiros Deus quer Que a gente Participe Do ato Da criação Junto com ele Por isso Minha irmã Minha irmã As nossas Práticas Religiosas A nossa Prática Do bem A nossa Convivência No dia a dia Não pode ser Apenas Uma pura Obrigação Não é como se fosse Bater o ponto De presença Que é partir do coração Deus nos convida Para que junto com ele Façamos as grandes coisas Por isso Façam o que ele Ele vos disser Não é apenas Uma ordem Façam o que ele Vos disser É o convite Que Maria Mãe de Jesus Faz Façam o que ele Vos disser É o caminho Que ele Mostra Para a nossa vida No dia No dia da padroeira Eu quero lhe Desejar Estas palavras De Maria Estejam sempre Bem presentes Na sua vida No seu coração Olha O dia É dedicado A nossa Senhora Mas Como ela Sempre Encaminhava Tudo para o Jesus Como Ela sempre Na vida Dela Redirecionava Tudo para o Jesus No dia da padroeira Não podia ser diferente É o nosso olhar Que junto com Maria É voltado Para o Senhor Bom Jesus Interessante Interessante Quando a gente Olha As cartas Que Nesses últimos Dias Apareceram No altar Do Senhor Bom Jesus Muitas Delas Eram dirigidas Justamente A Jesus Cristo Ao Senhor Bom Jesus Seus pedidos Seus agradecimentos A festa É de Nossa Senhora Mas Junto com ela Caminhamos Até o Senhor Bom Jesus Ela nos conduz Ela nos indica O caminho Ela insiste Façam O que Ele Vos disser E assim seja Amém